Sério, semana passada o tempo tava maravilhoso, sabe? Tava frio, tava um tempo cinza, um tempo morto, eu tava adorando. De repente, agora tá 60 graus lá fora e meu quarto, se lá fora tá 60 graus, no meu quarto tá 120. Por quê? Deus. Sejam bem-vindos a mais um Pós Créditos. Antes que vocês perguntem por que ele está sentado, será que porque o canal é meu e eu fico como eu quiser? Talvez seja, ou talvez uma resposta um pouco menos estúpida. Talvez seja porque hoje eu não vou fazer crítica de nenhum filme, então, como eu fiz antes lá no Pós Créditos Extra, aqui, como eu estou pra estrear aí um novo quadro aqui no Pós Créditos, eu estou num ângulo diferente. Na verdade, é um pouquinho das duas respostas, mas enfim. Eu sei que eu estou já duas semanas sem fazer vídeo, eu peço desculpas por isso, mas se você prestou atenção, estamos aí no meio de setembro. Isso quer dizer que faltam três meses pro ano acabar, ou seja, faltam três meses pra minha faculdade acabar. E se você já se formou numa faculdade, ou se você está no oitavo semestre como eu, você sabe que agora, no meio de setembro, eu estou basicamente assim. Enfim, hoje, como eu disse, eu estou começando um novo quadro aqui no Pós Créditos. Um quadro que foi muito recomendado nos comentários. Na verdade, não foi muito recomendado. Foi muito recomendado, mas não por muita gente. Foi por poucas pessoas. Foi uma pessoa. Tinham me falado pra fazer algum top 10, ou algum top 5, né, de filmes favoritos, ou de filmes que me marcaram, e eu estava pensando se eu deveria ou não fazer aí listas assim, porque tem mil canais que fazem top 10 ou top 5 sobre cinema e televisão, e eu estava tentando seguir um rumo um pouquinho diferente deles, mas não tem como. Um jeito mais dinâmico, um jeito mais bacana e mais divertido de falar de vários filmes que englobam o mesmo assunto, é fazendo aí listas que envolvem esses filmes, então eu estou aqui abrindo o Pós Créditos Listas. Enfim, agora já não é segredo pra ninguém que o reboot de Quarteto Fantástico não foi tão bom quanto se esperava. Meu Deus, esse filme é tão ruim que eu estou elogiando o filme de 2005. Chega! Foi um pouquinho decepcionante, né? O fato é que muita gente na mídia aproveitou essa ocasião pra voltar a meter o pau aí em reboots, falar de como reboots são prejudiciais pra uma franquia, de como elas podem estragar uma franquia, e realmente, bate-se convido, tem vários exemplos de reboots que foram desnecessários, ou que foram ruins, ou que só ajudaram a enterrar ainda mais a franquia. No entanto, nós também temos o outro lado da moeda, e é este lado, o lado positivo. Depois de um vídeo de 12 minutos detonando o Quarteto Fantástico, é sempre bom ver o lado positivo das coisas. Então hoje eu vou listar aqui os 5, porque eu até tentei fazer um top 10, mas a mídia nesse lado tem até uma parte de razão, porque eu não consegui fechar 10 bons reboots. Então hoje eu vou listar aqui os 5 melhores reboots da história do cinema. Lembrando que, e isso é muito importante, que tem uma diferença entre reboot e remake. O remake normalmente se aplica a filmes solo, a filmes que não fazem parte de uma franquia, e é simplesmente uma versão atualizada, com base em uma obra audiovisual, seja uma série ou um filme. Já o reboot foi criado para franquias, e é o reinício de uma franquia. Quando uma franquia começa de novo, ela ignora tudo o que aconteceu antes, e ela começa ali do zero com um novo roteiro, com uma nova história. Então normalmente ela se trata de franquias. Por isso, não confundam o remake com o reboot aqui, para não ficarem falando nos comentários que faltou tal filme e aquela coisa toda. Enfim, vamos ao quinto lugar. Em quinto lugar, eu já vou começar com polêmica, com pé na porta, tapa na cara. O Homem de Aço. Eu não vou me aprofundar muito nesse filme aqui no Top 5, porque eu ainda pretendo falar dele num vídeo que seja aí só para falar do Homem de Aço, num novo quadro que eu estou pensando em começar muito em breve. O pós-créditos está cheio de quadros começando, muitas ideias, nem parece que eu estou fazendo esses quadros todos para compensar o fato de que não está dando tempo de ir no cinema, né? O fato é que, assim, apesar de ter ali suas falhas, né, tem uma falhinha ali, tem outra aqui, tem alguns erros no filme, sim. No geral, o reboot aí, feito por Zack Snyder, e produzido por Christopher Nolan, foi muito bem sucedido no que parecia o mais difícil, que era trazer o Superman para a nossa realidade, transformar o Clark Kent numa figura mais palpável para o espectador atual. Muita gente não gosta porque esse filme desconstruiu um pouco daquela figura mítica, imponente e perfeita, que é o Superman, que é exatamente por isso que eu achava o personagem um porre. Por isso mesmo que eu adorei o Homem de Aço, porque ele desconstrói o personagem, ele começa o personagem ali do zero, mostra um cara mais falho, mostra um cara que quer ser humano. É muito boa toda essa analogia, todo esse desenvolvimento de personagem. Tem alguns problemas, sim, na edição, em algumas coisinhas ali no roteiro, que eu pretendo explorar mais no vídeo que eu vou fazer sobre o filme, mas, no geral, foi um reboot satisfatório, e satisfatório o suficiente para fazer a DC aí iniciar todo o seu universo nos cinemas, né? O primeiro filme oficial do universo DC é o Homem de Aço, e agora está vindo aí Batman vs Superman, que promete, entre outras coisas, corrigir alguns furos, né? Algumas pontas soltas que ficaram aí no Homem de Aço. E vamos para o quarto lugar. Em quarto lugar, um reboot que tinha tudo para dar errado, mas deu absurdamente certo. Estou falando do Planeta dos Macacos. Que começou aí com o Planeta dos Macacos, a origem. Desde que anunciaram a ideia desse filme, desde que anunciaram o reboot da franquia, ela parecia fadada ao fracasso, porque todas as notícias que saíam eram muito bizarras, a história parecia muito esquisita, mas, no fim das contas, que grata surpresa. Provavelmente é um dos filmes que mais me surpreendeu nos últimos anos, né? A gente foi sem esperar muita coisa, com as expectativas meio baixas, mas Planeta dos Macacos, a origem, é um filme fantástico, cara. Claro que ele cria aí um roteiro do zero, ele desconsidera completamente até o livro em que foi baseada a história lá do primeiro filme clássico, lá dos anos 70, mas ele cria uma história extremamente intrigante, muito criativa, com cenas fantásticas, sequências de ação muito boas e efeitos visuais revolucionários, né? Cara, o motion capture, a captura de movimentos, nunca foi tão competente como está sendo aí nessa franquia, né? Que a franquia ainda está rolando, ainda tem um terceiro filme já agendado, uma grata surpresa, e o nosso quarto lugar na lista de melhores reboots do cinema. Em terceiro lugar, o reboot comandado aí por J.J. Abrams, de uma franquia que ninguém achava que poderia voltar para o cinema um dia. Eu estou falando de Star Trek, Jornada das Estrelas. Que voltou aí em 2009, um reboot comandado pelo J.J. Abrams. Ele fez um reboot muito bom em 2009, de Star Trek. Muitos fãs mais conservadores não gostam muito da versão dele. Mas o fato é que assim, galera, vamos encarar a verdade. Se o Gene Rodenberry, que é o criador de Star Trek, tivesse a grana que o J.J. Abrams teve para fazer esse filme, você pode ter certeza que a série ia ser cheia de cenas de ação, cheia de batalhas de naves. Isso só não aconteceu porque o cara não tinha o orçamento suficiente. Então ele tinha que se virar ali e se virou de uma maneira muito criativa. Criou uma série extremamente densa, extremamente complexa, cheia de questões filosóficas. Eu particularmente sempre achei um saco. Mas enfim, o reboot do J.J. Abrams foi muito legal por dois fatores muito importantes. Primeiro porque ele apresentou Star Trek para toda uma geração, na verdade para mais de uma geração, que não conhecia a série, que sabia das referências, conhecia o Spock e tudo mais, porque os caras transcenderam a cultura pop, mas não sabia exatamente o que era a história, quem eram os personagens direito, aquela coisa toda. E o mais legal de tudo é que numa gambiarra inacreditável ele conseguiu juntar esses filmes dele com toda a timeline original de Star Trek. Mas ele meio que inventou ali uma gambiarra que pudesse dar margem para ele fazer o que ele bem entendesse nos filmes, não ficar se prendendo ali a todo o cânone de Star Trek, que ia ser um saco, né? Para quem não é fã da série, ia ser um saco ficar assistindo filme cheio de referenciazinhas, e cheia de regras que ele pode ou não seguir. O segundo filme não é tão bom quanto o primeiro, eu particularmente gosto, tem muita gente que não gosta, mas de qualquer maneira o primeiro filme que resetou toda a história, que reiniciou a série, fez isso de uma maneira extremamente competente. Em segundo lugar, o reboot de uma franquia que já era longa, que tinha muita história, mas parecia que finalmente tinha morrido depois de um filme horroroso. Mas em 2006, com Daniel Craig no papel principal e Martin Campbell na direção, James Bond voltou às origens com 007 Cassino Royale. O reboot de uma franquia que já durava mais de 20... 20? O reboot de uma franquia que já tinha 20 filmes. Depois de tanta pataquada que fizeram na história de James Bond, principalmente na fase do Pierce Brosnan, os produtores viram que a única maneira de trazer o personagem de volta depois de um longo hiato, era retomar as origens dele, trazer ele como um agente novo que tinha acabado de adquirir aí a sua licença para matar. E foi uma decisão muito acertada. Cassino Royale é um filme excelente, assim como todos os outros filmes dessa lista. Incomodou um pouquinho os puristas e os fãs conservadores de 007, mas como eu disse, o reboot desconsidera tudo o que a gente viu do personagem nos últimos anos e começa de novo. Claro que no caso do James Bond ele não desconsidera absolutamente tudo do personagem porque são 20 filmes, eram muitos anos de história. Ele só desconsiderou mesmo a fase do Pierce Brosnan e trouxe aí um personagem renovado, diferente sim. Alguém já parou para pensar que esse James Bond cai na porrada e é impulsivo desse jeito exatamente porque ele é um agente que não tem tanta experiência quanto o agente que a gente já estava acompanhando há alguns anos? O fato é que o Cassino Royale foi um excelente recomeço para a franquia, tem uma ótima música tema, uma das minhas favoritas do James Bond e originou aí um filme que é bem ruim que é quanto ao Solace mas outro que é maravilhoso que é 007 Operação Skyfall. E em primeiro lugar eu sei, estava fácil, estava previsível, todo mundo já sabia quem ia ser o primeiro lugar, mas se eu não colocasse essa franquia em primeiro lugar seria um desserviço, a franquia que mostrou como reboots podem ser benéficos para um personagem. Eu estou falando de Batman Begins dirigido por Christopher Nolan. Sem dúvida, de longe, disparado, o melhor reboot de franquia dos anos 2000. Na verdade, foi o primeiro reboot, mas o fato é que ele finalmente trouxe o Batman que os quadrinhos já mostravam há anos e que os fãs sonhavam em ver no cinema e pensavam que nunca veriam. Mas em 2005, Christopher Nolan viu o potencial do personagem, se juntou com David S. Goer e trouxe de volta, na verdade, trouxe pela primeira vez Batman para o cinema e foi fantástico de se ver, né cara? Os caras fizeram tudo certinho, se focaram em desenvolver o personagem, desenvolver o Bruce Wayne, em desenvolver ali a figura do Batman para o espectador. E depois de uma hora, que o Batman demora exatamente uma hora para aparecer. Mas, por mais demorada que seja essa primeira aparição dele, quando ele aparece você acredita no personagem. E é por isso que esse filme ganha muitos pontos, porque ninguém tinha mostrado a origem do Batman de forma tão detalhada, de forma tão bem trabalhada e de forma tão incrível como o Christopher Nolan fez nesse filme. E o negado que esse filme trouxe, a gente não precisa nem falar, as duas continuações, o terceiro filme muito bom, mas que decepcionou muita gente e o segundo filme digno de se tornar um clássico do cinema. Então, o melhor reboot já feito no cinema, pelo menos nos últimos anos, talvez na história, é Batman Begins e por isso está no nosso primeiro lugar. Este foi o pós-créditos listas, você já sabe o que fazer. Duas coisas, primeiro, falar qual reboot você gostaria de ver nesse top 5, se faltou algum reboot aqui nessa lista, você fala aí nos comentários e é claro, dê sugestões aí embaixo nos comentários de listas bacanas que eu posso fazer nesse quadro, porque eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, curta a página lá no Facebook, facebook.com barra pós-créditos reviews e dê o seu joinha no vídeo, porque isso é muito importante, porque eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto